Opa aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matt e hoje mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje trazendo mais um unboxing de Altered TCG. Hoje nós vamos abrir o deck inicial de Munna, que é essa heroína aqui. Que é um deck mais voltado pra floresta. Se você não viu, aqui no canal tem um vídeo de unboxing de todos os decks de Altered. Em breve sairá gameplay física usando esse deck aqui no canal. Se você quer participar de gameplays físicas aqui comigo, ou seja por webcam, cada um na sua casa, ou no online. Deixa aí nos comentários ou entra no meu Discord pra gente conseguir marcar isso em jogar pra gravar vídeo ou só jogar no Forfão mesmo em off. Então vamos lá, vamos conferir aqui esse produto junto. Então vamos lá para o deck. Então nós vamos abrir esse deck aqui de Munna, que era um dos que ainda faltavam. Aqui tem a lateral, aqui quem quiser ler atrás, tem umas instruções falando do aplicativo. Dizendo, falando do aplicativo. Então vamos abrir aqui. Como a gente já aprendeu nos outros, o melhor lugar pra abrir é por baixo. Porque ele tem uma proteçãozinha por cima e atrapalha de abrir. Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso deck. Aqui, temos as nossas fichas, igual eu já mostrei anteriormente. São fichas de papelão. Elas são boas, são úteis. Porém, o problema quando tá jogando, tem vento, alguma coisa, elas podem acabar voando. E acaba estragando mais fácil. Temos o playmatch, que eu já mostrei pra vocês. Vem, ó, o playmatch de papel. Com essa arte muito bonita. Calma aí que tá de cabeça pra baixo. Com essa arte aqui bem bonita. Que eu tinha comentado de ser um playmatch, e realmente tem um playmatch com essa arte. Feito pela Gamegenic. E do outro lado, temos os campos do playmatch. Como podem ver, aqui no meu também. Só que o meu não é desse de papelzinho. Aqui temos uma... O livre... Falando das regras do jogo, falando sobre o jogo, explicando tudo. Livrinho de regras. E agora vamos para o deck. Então, vamos lá. Começando por aqui, nós temos essa carta. Falando que se você é novo jogador. Para você poder entrar lá no site deles, da empresa. Pra poder visualizar, né? Pra jogar, pra conhecer o jogo. Temos essa ficha explicando todas as fases do jogo, do dia. Temos esse que explica o que significa cada símbolo. E os tipos das condições especiais. Agora temos as fichas. Aqui temos as fichas de... Ords. De... Breast Bug. E do Buda. Aqui vem a nossa rara Foiler. Que a gente resgata esse código no aplicativo. Então, quando a gente for reimprimir, a gente pode transformar uma de nossas cartas raras em uma carta Foil. Então, vamos deixar isso aqui. Aqui nós temos o nosso campo. Eu vou gravar um vídeo ensinando como jogar o Altered. Então, eu vou explicar melhor. Eu ia explicar igual eu expliquei em todos os vídeos. Mas eu vou deixar pra explicar nesse vídeo. Mas, basicamente, ó. Como podem ver aqui, ó. Só tá aparecendo uma pontinha. Mas tem os campos aqui. Onde essas cartas vão entrar. E o seu personagem tem que ir de uma ponta a outra. Percorrendo por esses terrenos que vão ser aleatoriamente distribuídos pelo campo. Então, esse aqui eu vou deixar aqui. E agora vamos para o nosso deck mesmo. Então, aqui nós temos a nossa heroína. Que é a Teija e a Naura. Esse é um deck verde. Ele é mais focado em criatura grande, natureza e tudo mais. Onde temos esse efeito aqui. Que o primeiro personagem que você jogou vai ganhar um de boost no Afternoon. Aí, se você quiser, tem dúvida. Então, vem aqui. Afternoon. Qual é o Afternoon? É essa etapa aqui, ó. É quando ele vai ganhar o mais um. Então, aqui temos a nossa heroína. Ela fica aqui, ó. No meio. No campo de heroína. Vamos deixar ela ali. E agora vamos para o nosso deck. Beauty Sleep. É uma spell. Eu não vou ler o efeito de todas as cartas. Como eu já falo em todos os vídeos. Para não ficar muito longo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês com calma. Para vocês poderem pausar o vídeo caso queiram ler. Temos o Nurture. Ele tem o efeito de baixar criatura grande. Pesada. Temos o outro spell. O Meditation Training. Temos duas. Coniferal Connemon. Que ela ganha ancorado. Temos duas. Ou seja, provavelmente vai ter uma rara dela. Um Ser Nunoz. Ela é uma Vanilla. Ó. Como podem ver. Todas as criaturas. Tem um. Elas são bem fortes. Questão de efeito. De efeito não. De atributo. Munadruid. Também não tem efeito. Uma Vanilla. Mas tem um efeito aqui. De descarte. Temos três dela. Temos agora a nossa Daughter of Yggdrasil. Que ela custa o três. Ela é uma 5,5,3. E você faz com que o oponente compre uma carta. É uma carta que ela é pesada. Ela vai dar bastante atributo. Bastante pontuação. Mas você dá uma vantagem para o oponente. Inari. É uma Vanilla. Temos três dela. Yang Su. Verdant Weaver. Também três, três. De custo três. Nós temos o nosso Sleasel Shroom. Essa carta tão fofinha. Ela ganha ancorado. Então, ou seja. Esse deck tem vários efeitos de ancorado. Que vão permanecer os seus personagens na expedição. Spindle Revest. Também, olha. Ganha ancorado. Então, as criaturas pequenas ganham ancorado. Então, temos aqui a Kitsune. Custo dois. E, each player draw a card. Ou seja, você escolhe um player para comprar uma carta. Pode ser você. Acredito eu. Temos agora outra spell. Que é o Physic Training. Outra spell não. É a mesma spell, só que agora é buffada. Temos o Notary. Ela mexeu no custo e no boost. Que ele ganha. Meditational Training. Ela também diminuiu o custo. Eu não sei se diminuiu ou aumentou o custo. Para subir da reserva. O nosso Sleasel Shroom. Ela ganhou o efeito de ganhar boost. No At Noon. E, como ela tem ancorado, ela vai ganhar o boost. Lyracroft Dance. Caraca, essa arte é muito bonita. Temos o Conifer Connemon. Ancorado. Temos Parvati. Ela ganhou esse efeito. Que você escolhe um character e ganha ancorado. E, por último, temos o Young Sul Verdant Weaver. E esse foi o deck de Munna. Então, se você quiser ver esse deck aqui jogando, deixa aí nos comentários que eu vou tentar gravar. Vou chamar um amigo meu para a gente poder jogar fisicamente com esse deck e mostrar ele em funcionamento para vocês. Caso você ainda não tenha visto, saiu recentemente aqui no canal também o vídeo de gameplay do deck de Lyra contra o deck de Braavos. Vai aparecer aqui no izinho para vocês e no final do vídeo. Então, gente, esse foi o produto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de outros vídeos como esse. E não esqueça de conferir os outros vídeos dos outros decks que estão aqui no canal também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero ver você na próxima. Aquele forte abraço. Valeu, fui!